Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Quebrando Gelo, eu ia falar desafio Hard Power Plus, parei no tempo, é... O negócio é o seguinte, tá? Eu não sabia que o lixo radioativo quebrava os reservatórios e isso tá me ocasionando uma ideia aqui, porque me parece que nós temos uma geração infinita de lixo radioativo, porque ele vaza, mas ele não vaza de dentro do reservatório, é como se ele duplicasse. A gente pode até fazer um teste aqui, desconectando aqui, ó, dessa forma, ó, tá vendo aqui, ó, ele vazou esse aqui e a quantidade lá dentro continua 5 toneladas. E ó a quantidade que já tem aqui no chão aqui, já tem 125kg já por bloco aqui, ó, dá pra fazer lixo radioativo infinito dessa forma. Faz vários reservatórios, tira a opção de arrumar novamente, né? Ó, esse aqui por exemplo, ó, tá, esse aqui dá pra ver melhor porque tem gramas aqui, ó, 4107.3. Vamos esperar ele soltar, demora um pouquinho, mas ele solta, né? Inclusive dá pra saber quanto solta, ó, tá com 72.7kg de lixo radioativo aqui. Não, ele solta de dentro do... ele solta, sim. É de dentro. Achei que era igual a bomba, que era infinito a geração, mas não é não. Né, a bomba dá pra fazer infinito, né? A bomba a gente já sabia, mas no reservatório não é infinito não, ele só despeja mesmo o que tá dentro. Tá bom, beleza. Já tirei aí a dúvida já que eu tava, né, que eu tô gravando esse episódio na sequência do anterior, então não fiz praticamente nada. Só fiz ali mais reservatórios, porque aqui ainda vai demorar um pouco, tá? Então, como eu tô meio sem tempo pra gravar, eu não vou ficar esperando isso aqui acontecer, não. Já vou gravar, vou fazer outra coisa já na base aqui enquanto isso. Aqui eu mando eles secarem tudo que tava errado, então aqui agora só pinga água, né? Então toda água que pinga aqui vai virar vapor, a turbina vai levar embora através desse cano aqui que está desligado. Tá desligado porque a quantidade de vapor tá suficiente por enquanto, tá de boa. Eu preciso desligar esta bomba aqui, ó, que ela tem que levar junto com esse filtro, ó. Então a gente já providencia já um cano daqui pra cá, que é também... É... como se diz? É temporário, né? Isso aqui é só pra tirar os líquidos errados. Pode ver que já diminuiu bastante a quantidade de lixo radioativo, ó. E aqui eu vou ter que abrir de novo, porque deu zica aqui esse canto aqui. Acho que eu vou ter que abrir tudo aqui. Por algum motivo o petróleo subiu em vez de descer. E os pacus vão fazer a limpeza, né? Porque tá alagado pra caramba, tá? O negócio tá feio aqui. Passou alguns pacus aqui pro lado de fora, não sei nem como. E as minhas sementes só tem 342 de pimenta coquinha, ó. Então todo aquele monte de sementes, aquele mundo de semente que eu tinha não tem mais. E eu quero ir dar uma olhada nos drecos, que no episódio passado eu ainda não vi, ainda não vi até agora os drecos. Deixa eu ver quanto deu aqui no final das contas. Deu 914. Só tá diminuindo agora, né? Só tá diminuindo. Vamos passar o revanche. Vai vir todo mundo agora, que isso aqui vai ser um inferno agora. Quero nem ver. Eita, veio matar até pela parede, ó. Eita, recebam, pacus. Meu amigo. Nossa, o voo entrou até lá dentro pra ajudar a matar. Agora a quantidade de caloria vai subir, realmente. A galera embaixo d'água, matando o pacu, ó. Perdendo fôlego. O negócio tá feio aqui. Deixa eu ver aqui quanto deu. Nossa, ainda tem 870. Bom, o resto agora são ovos, né? Porque o ovo conta como criatura, né? Pro jogo. Não para. O bagulho aqui tá verdadeiro. Tô esperando aqui, mas não tá acabando, não. 870, 8706. Não, acho que não tem tanto ovo quanto eu achei, não, viu? Parece que tem mais pacu mesmo. Ó, não para de subir carne de pacu. Tá, enquanto eles vão fazendo isso aí, vamos dar uma olhada nos drecos. Pelo menos vai demorar isso aí. Ver se tem algum duplicante bom aqui. Eu não preciso de passar, né? Eita, pô. Mais 8 pacu. Pô, agora eu não preciso mais, né? Agora eu não preciso mais, mas de qualquer maneira também eu não tenho muita opção. Não tem nenhum duplicante aqui. É interessante pra mim aqui, não. O ideal era que a gente pegasse pelo menos mais um duplicante por... Por episódio. Ó, tá quase tudo derretido, ó. Quase tudo. Essas bombas aqui estão trabalhando incessantemente. E o viveiro dos drecos. Deu certo, ó. Deu certo. O único que faltou é esse aqui. Talvez eu já tenha até uma semente vacilando aqui. Mas olha o tanto de ovo de drecos já. O grande... A grande limpeza, né? Flor de lírio milagroso. Caramba, não tem semente aqui ainda. Não é possível que não dropou nenhuma. Ah, semente de lírio milagroso. Tem sim. Lá embaixo, ó. Daí sementes. E aí como é que eu faço agora? Eu jogo a semente ali em cima. E eles plantam a última que faltou. Aqui, assim. Aí eu vou mover essas sementes pra cá. E aí assim que a semente cai... É pra pensar que a semente quando caiu no chão era pra ele ter plantado. Mas eu acho que talvez não tenha caído a semente, tá? Aqui. Porque como os drecos estão comendo o tempo inteiro. Aí eu acho que a semente não caiu. Tá, esse episódio vai bater 17 milhões de caloria provavelmente. E vamos acelerar esse mover aqui. Os drecos morreram de velhice. A carne já é encaminhada pra cá. Ela vai cair aqui, mas eu ainda não tenho nada pra remover daqui, né? Precisamos providenciar isso. Ele jogou a semente pra cá de volta ou a impressão minha antes de plantar? Sim, ele jogou pra cá de volta antes de plantar. É... Aqui eu preciso de... Um carregador. Que vai carregar comestíveis. Minha reta. Eu acho que é esse aqui, né? Ah, tava aqui já, ó. Ô, Zé. É aqui, ó. Cancela esse aqui. Tá na mão. Então esse aqui carrega comestíveis. Esse viveiro aqui já encheu? Não, ainda falta um. Dreco ainda. Caramba, tá lento, né? Talvez botar mais uma incubadora. Resolva esse problema. Porque o Dreco também demora um pouco pra incubar, né? Mesmo ouvindo a canção, ó. Muda 17% por ciclo. Mano, ainda tá matando pra cu. Você tá maluco? Eu achei que seria mais simples. Deixa eu ver como é que... O jogo já tá até mais leve, tá? A câmera tá... Ó, a diferença. Esses que ficaram vivos aqui pulando, eles nasceram depois que eu marquei pra atacar. Vou matar mais essa sequência aqui, ó. Já deu 16 milhões e 200 mil calorias. Vamos ver só de pacu quanto deu. Só de filé de pacu já tá em 1 milhão e 148 mil. Chapa mista, 52 mil. E assim por diante. Aí, agora ficou 200 e... 196... É bom que o pacu bate de volta, né? Bom, aqui já não tem mais nada pra ser derretido. Aqui ainda tem esse pouquinho aqui que já tá quase lá. Né? Que eu vou juntar com isso aqui. E aí eu preciso agora talvez parar de pingar a água aqui já. Acho que já deu. Podemos desligar a água salgada que eu tava mandando lá pra cima. Deve tá até quente já aqui, né? É. Ainda tem mais um pouquinho pra derreter aqui. Mas tanto faz, né? Essa daqui tá vindo daqui de cima. Não faço ideia do porquê. Porque não tem mais nada pra derreter aqui. Aqui, ó. Tá vindo água a 91 graus e tá pingando aqui dentro. E ainda falta um pouquinho pra derreter aqui. Então não tem problema. E aqui embaixo... Já derreteu totalmente esse aqui. Aqui já tá quase lá também. Aqui é areia. Achei que era neve, mas é areia. E aqui falta só esse pedacinho. A água aqui embaixo já tá quente o suficiente pra... Perfeito. Deu bom o nosso grande derretimento. Agora eu só preciso encaminhar essa água, né? Porque ela tá vindo... Ó, tem uma bomba parada aqui, ó. Essa bomba deve ter enchido... Deixa eu ver. Bom, vamos fazer aquela separação que eu ia fazer aqui. Pra juntar tudo isso aqui logo de uma vez. Né? Que eu comecei e depois parei. Já tem mercúrio aqui, ó. Vou aproveitar esse mercúrio que tá aqui. Deixa eu até botar na visão de líquido. Pera aí, que eu não vi onde que é. Aí, aqui assim. Ó, então... Esse aqui eu consigo usar pra esse aqui, né? E a gente vai empurrando pra lá o mercúrio. Então é mais uma saída aqui. Qual que é o que tá parado? Esse aqui tá parado por quê? Ah, ninguém veio esvaziar. Esses aqui, o esvaziamento deles tem que tá na sub-alta. Tem que ser sub-alta o esvaziamento disso aqui. É só manual, não tem jeito. Aí, fecha aqui. Fecha aqui. É... Depois eu tenho que abrir aqui, né? Tem que ser tudo um reservatório só. O ideal, né? Que seja tudo um reservatório só. Isso aqui eu tô fazendo pra acelerar, tá? Senão vai demorar demais pra drenar aquela água ali embaixo. Esse cano aqui eu nem uso mais, ó. Esse aqui é passado. Esse aqui vem daqui. Aí tem um espaço pra bomba. E é mais um aqui. Assim. E a gente isola aqui. Acho que é isso. Aí o próximo é aqui. E aí cada um vai fazer o seu serviço. É, aqui tá certo. Essa outra aqui tá errado. O mercurite tá um pouquinho mais pro lado. Bom, aqui eu faço o seguinte. Eu coloco uma garrafinha aqui, ó. Esse aqui já tá correto. É, pra eu tirar esse bloco daqui vai ser um problema. O fio aqui pode ser tudo mesmo. É aqui. Ou eu pego um fio só pras bombas. Melhor, né? Pegar um fio só pras bombas. Assim. Aí aqui eu coloco o mercúrio. Não tem nenhuma entrega. Tudo bem. A gente seca aqui. E vai ter. Né? Porque aqui não pode ter mercúrio. E nem aqui provavelmente deve ter. Ah, não tem nada. Aí vai jogar o mercúrio aqui agora. Isso, garoto. Muito bom. Certinho. É isso que eu precisava. Opa! Olha que perigo aqui. Fez um bloco de água dentro do bloco permeável ao ar. Se eu não vejo esse aqui, esse bloco ia quebrar por pressão. Ia zoar todo o meu esquema. Só trocar ele por um bloco sólido. Aí, pronto. E agora põe o bloco permeável ao ar de novo. A bomba daqui é de minério de ferro, mas o ideal é que fosse chumbo. Ó! É... Aço. Dessa forma. E os canos. Pra cá. E pra cá. Isso é o que a gente precisa. Pra o negócio funcionar. Acho que eu vou fazer mais um... Pena cabeça com esse negócio. Vou fazer. Vou fazer mais um aqui. E aqui é comestível. Comestível e ingredientes de cozinha. Pronto. Aí, nasceu o Draco. Bem na hora que vai. Agora vão ser dois ovos, né? Bom, como os dois Dracos não estão colhendo, comendo esse lírio milagroso aqui, pode ser que dê bom. Pode ser que eles amadureçam aí, caiam a semente e ele plante aqui automático. Se não cair, eu jogo a semente de novo e desligo aqui o carregador. Aí eles não vão trazer pra cá e vai jogar aqui primeiro, depois eu ligo de novo. Não tem problema. 16 milhões e 600 mil calorias. O jogo ficou até mais leve agora. Tava muito lagado. Muito, muito, muito. Agora, olha a diferença. A câmera mal se mexia no episódio passado. E mesmo assim já tem... 150 de novo. Só que agora vai limitar, né? Vai limitar porque vai... As sementes vão cada vez ficar mais escassas. E aí vai ter cada vez menos pacu aqui dentro também. Mas o mais importante é que ele é autorregulável. Isso que importa. Bom, aqui eles terminaram tudo. Só que aqui eu vou ter um probleminha agora, né? Vou ter que fazer essa parte de cima aqui inteira até aqui. Porque eu tenho que quebrar este bloco. E depois construir esse aqui. Então eu coloco este aqui com uma sub 1. E aí eu tiro esse aqui e construo esse aqui. Vou construir isso daqui rapidão. Aqui eu tenho que desconectar o fio, né? E aí, ó. Aqui. Faltou uma coisa ainda antes de fechar, hein? Faltou plugar. Este plug aqui. Desconecta aqui. E este plug aqui. Desconecta aqui. E aqui. Este aqui sai fora. Não, não, não. Deve ficar preso aí, Zé. Pior que eu tirei o bloco errado. Era este aqui que era para tirar. Cacete. E agora ele está preso, né? Ai, ai, ai. Muito bom, né? Nota 2. Certo, certo. Aqui eles vão desconstruir. Este aqui já está certo também. E aí vai ser tudo a mesma água aqui dentro. Então deixa eu já aproveitar para te remover esta ponte. E estes canos. Está vendo? Sempre tem um detalhezinho para fazer. Ver se está certo aqui. Os líquidos estão certos. Antes que eu comece a bombear para cá os líquidos, eu preciso garantir... Deixa eu até cortar aqui, ó. Eu preciso garantir que tenha água aqui em cima. Então deixa ele só construir os canos. Aí eu libero a água. E depois que tiver água aqui em cima, eu ligo os canos de volta. Porque senão vai deletar o... Vai deletar o mercúrio que está aqui. Ligaram tudo? Parece que sim, né? Deixa eu dar uma limpada aqui dentro. É até casca de ovo. Pronto. Tem alguma coisa na impressora. Vamos ver. Acho que é o último da semana esse aqui. Mal começa a semana. Eu já pego os três que tem, pô. Ei, jardineiro. Será que agora a jardineira está utilizável, né? Antigamente era inútil. Agora está utilizável. Agora dá para usar ela para fazer isso aqui. Ver se entra mais um duplicante. Vamos botar essa meta aí agora. De agora em diante. Nossa senhora. 11 de Atlético. Vou ter que pegar. Já peguei. Seja bem-vindo. Não sei quem é. Quem é? É o... Olha o Tenso aí, ó. Demorou, mas entrou, hein, mano? Está vendo? É só perseverar. Obrigado, Tenso, por apoiar o canal. Mano, seja bem-vindo. E vem para cá. Calorias tem para você comer aí. Pode ficar tranquilo que de fome você não vai morrer, não, eu acho. Beleza. Fizeram toda a limpeza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar aqui. E fechar aqui e aqui. Fechar aqui também, por gentileza. E aí eu posso quebrar aqui. E fechar aqui. E agora lascou. Vai vazar água para cima. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Vazou. E não é pouco não, tá? Que vaza. Meu Deus do céu. Olha o tempo que esses duplicantes estão demorando para chegar. Vocês lembram que eu coloquei sub-10 aqui, né? Olha o tempo. Todo esse trabalho para nada. Vazou toda a água. E eles não vêm. Simplesmente não vêm. Chegou agora. É uns mané mesmo, né? Devia ter colocado uma porta. Construir a porta primeiro. E aí depois quebrava e trancava a porta. Essa água aqui, ela tá caindo no reservatório dos pacus, né? Ah, então tá tudo certo. Beleza. Antigo reservatório dos pacus. Tá caindo também todo o meu mercúrio. Isso aqui, ó. Também tem que ser tudo filtrado de novo. Fecharam aí, gente? Fecharam. Vou te falar, meu. Eu vou te falar. Tá bom. Tá, tá resolvido. Agora é só... Plugar aqui e aqui para voltar a filtragem. Então, essa água aqui... Tá vindo... Tá faltando um cano subindo a água aqui. Que seria esse aqui, ó. Eu não tô entendendo um... Não chegou aqui, ó. Ai, caramba. Não acredito que eu perdi meus vagalumes. Depois de tanto trabalho... Não tem nenhum ovo de... Não acredito. Depois de tanto trabalho mantendo esses vagalumes... Ah, vai se lascar também. Fiquei nervoso. Secar esse excedente de água aqui. E tá feito nosso... Reservatório infinito. Nosso segundo reservatório infinito. Como eu falei... Três seria pouco, né? Para essa base. Então, eu coloquei um lá embaixo e um aqui em cima. Agora a gente pode tirar a água de qualquer um dos dois. Tá, agora vamos ver aqui. É... Aí vai construir. E aí vai começar a subir água por aqui, certinho. Essa água vai vir linha reta aqui. E ela vai entrar junto com esses daqui. Então, ela pode entrar aqui já de uma vez. E ela vai compactuar com essa outra água aqui. O excedente vem sempre pra cá. Né? Pra plantar as árvores. E parece que tá sobrando água mesmo dessa vez. Né? Então, vai ser muito difícil ter germes nessa água aqui, ó. Vai ser quase impossível. E eu não tenho nada levando essa terra poluída diretamente lá pros pacus. Vamos providenciar isso agora. Ó, tem 10 toneladas de terra poluída aqui, ó. Só nesse bloco aqui, tá? Ó. 10 toneladas nesse. Mais 10 toneladas nesse. Tá, isso aqui vira areia de volta, tá? Pro mesmo sistema. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos providenciar. Então, vamos colocar... Ele alcança, né? As duas terra poluídas. Alcança. E esse aqui também? Também. E os dois alcançam o meio? Alcança. Então, eu só preciso de dois, só. Eu ia colocar um aqui, mas não varia sentido, né? Eu posso usar um só aqui, ó. Entre os dois. Assim. Um aqui. Um aqui. É... Isso aqui tem que entrar junto com... Isso aqui, ó. Entra junto com esse aqui. Então, ficou muito bom pra gente. Tá vendo como as peças vão se encaixando? A gente puxa daqui pra cá. Eu só fiz duas. E daqui pra cá. E desce aqui, ó. Easy peasy. E cai lá nos pacus. Só que aqui eles não vão conseguir alcançar, né? Que beleza. Olha o tanto de terra poluída que tinha acumulado aí. Eu nem lembrava que soltava terra poluída esse negócio aí. É só acelerar essas construções pra eu já configurar. E já colocar energia nelas também. Elas ficaram desconectadas. Nossa, a gente já subiu 10 sem querer. Mas agora já foi. A areia subiu pra 407 toneladas. E as calorias, como eu falei, ia bater 17 milhões nesse episódio. E bateu mesmo. Fazem lá, ó. Falta 150 mil. Vocês acham que não vai dar até o final? Aqui é terra poluída. Todos esses que levam terra poluída e madeira, a gente também pode pôr pra carregar casca de ovo. Caso tenha alguma perto, né? O casco do cascudo, o casco do pequeno e a casca de ovo. Copia e cola. Perfeito. Esse aqui já carregou. Uma tonelada de terra poluída esperando pra ir embora. Agora o trilho não precisa ter pressa, não. Aí eles vão construindo aos poucos. E aqui é sal. Esse aqui solta sal. Grandes bosta. Deixa eu configurar lá o dreco, né? Que eu acabei esquecendo. Aqui, ó. Ovo de dreco. Incubar. E manda embora. O ovo excedente dos drecos que vai ter aqui depois. Fora essas duas incubadoras. E fora os drecos excedentes que vão nascer também. Será que já caiu algum dreco aqui? No segundo viveiro, ainda não. Agora a fibra de caniço vai estourar, hein? Bom, aqui por enquanto é só isso. Foi resolvida ali a parte da filtragem. As duas bombas agora aqui estão trabalhando sem parar. Porque sempre tem pra onde ir a água agora desse reservatório. E essa água que tá subindo aqui... Hmm... Ainda tem mais um pouquinho pra derreter aqui, ó. Vou deixar essa aqui subir. E a segunda... Ela vem por esse cano. Essa aqui eu acho que eu já posso desligar. É, já derreteu tudo aqui, ó. Tem só mais uma merrequinha, mas agora é... É só uma questão de tempo. Então aqui já era. Certo? Então esse daqui que veio por aqui pode cortar. Esse aqui pode cortar. A gente decide um outro destino pra ele. Muito bom. Tá começando a sobrar muita pimenta coquinho. Tava pensando em transformar isso aí... E leite de boi. Não é bom ter pimenta coquinho. Deixa eu guardar. Deixa eu acumular mais um pouco. É porque não tá batendo as contas, tá? Porque não... Eu ainda não tenho a plantação de... De semente de seda. Né? A semente de seda... Você consegue gastar bastante pimenta coquinho fazendo... O fruto de seda recheado. Aí, ó. 16 milhões... 929 mil. E eu acho que aqui foi, né? É que o lixo radioativo não escorre tão bem. Na verdade não escorre nada bem, né? Tem uma tonelada parada aqui. Que porcaria é essa? Tá vendo o que eu falei a respeito da geração infinita de lixo radioativo? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Olha lá. A bomba tá puxando o lixo radioativo que tá pingando dela mesmo. Sem ter outro lixo radioativo. E mesmo assim tá mandando o lixo radioativo embora. E não é pouco não, tá? Se você somar essas gramas que tão passando aqui, ó. É muita coisa que dá de lixo radioativo de graça. Isso aqui é uma maneira de você fazer lixo radioativo infinito. Você põe várias bombas. Vai gastar bastante energia? Vai. Né? Se você... Mas é uma maneira de você produzir mais lixo radioativo quando você não tem, por exemplo, mais urânio. É uma alternativa. Vou ter que trocar essa bomba de lugar. Não vai ter jeito. Essa aqui não puxou. Eita, me deu zica ali, ó. Vou pôr essa aqui aqui. E aí eu põe um bloco aqui, ó. Pra evitar que ela puxe o material errado. Dá pra secar na mão aqui? Dá, pô. Por isso que tá travado aqui, ó. Chegou mais alguém na impressora, mas eu acho que eu não vou pegar, não. A gente tá limitado a um por episódio agora. Mas tem que pegar um a cada episódio. Pode imprimir. Aí, ó. Eu consigo secar com a mão agora aqui. O... Mercúrio a gente já tem pra onde levar. Só que ainda tem essa fiada de petróleo no meio do caminho aqui me atrapalhando. Esse lado aqui parece que já deu bom, hein. É que o lixo radioativo, acho que depois de um tempo, ele... Ele estoura, né? É. Tá estourando, ó. Se eu não arrumar um lugar pra despejar o lixo radioativo, rápido, as garrafinhas vão estourando. Vai dar muito trabalho esse lixo radioativo aqui, viu? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar o esquema. Vou plugar isso aqui logo aqui. Essa bomba aqui tá só puxando à toa. Colocar ela aqui pra puxar um pouco desse... Na verdade, puxar aqui logo, né? E o restante a gente vai engarrafando. Assim. Aí, ó. E vai soltando tudo de novo. Talvez jogar em cima da própria bomba de novo. Tipo assim, ó. Tem água aqui, ó. Ó, aqui eu vou começar a empurrar esse urânio pra lá agora. Fazendo uns bloquinhos. Empurrar o urânio pra lá. O cara não para de secar a água aqui, mano. Ah, nasceu o drequinho aqui, ó. Que não poderia ter acontecido. Por que ele nasceu aqui? Porque os ovos ficaram muito tempo esperando pra ser chocado. E aí eu teria que fazer aqui uma retirada, né? Eu tenho que ter sempre dois ovos aqui incubando e o restante dos ovos tem que ir embora. Lá pra baixo, junto com os ovos de cascudo. Lá é o local onde os ovos chocam pra morrer. Omelete. Vale a pena, Marcelo, fazer um omelete automático? Então, ele dá muita caloria. Realmente. Né? Cada ovo de pacu dá pra fazer... Bastante caloria. Ó, agora deu lotado aqui, ó. Tá vendo? Então parou completamente, ó. E aí quando os pacus mais velhos começarem a morrer... Aí os que estão mais jovens vão comer e botar ovos. Tanto é que pode ver que não tem mais nenhum ovo aqui chocando, ó. Por isso que ele é autorregulável. E batemos 17 milhões de calorias. Mano, isso aqui embaixo me atrapalhou muito, 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 muito. Deixa eu ver os filtros aqui, se tá tudo certo agora. Tá, tá tudo certo. Agora tá as três linhas de filtragem funcionando. Esse cano aqui tá errado, né, Marcelo? Aí, pô. Agora sim, incessante, ó. A água subindo. E aí se precisar de água nos banheiros, tem a prioridade daqui antes de usar a da bomba. A da bomba só usa quando não tem água subindo aqui, ó. Então agora eu tô realmente tratando... É... 30 quilos de água... 30 não, né, mano? 60 quilos de água eu tô tratando por segundo nesse asteroide. Porque são 30 aqui mais 30 aqui embaixo. Mais 30 aqui, ó. Eu acho que eu não coloquei... Não, esse aqui tá prioridade alta já, esses aqui. Estão certo. 60 quilos de água... Por segundo sendo processada. Acho que eu nunca tive isso em base nenhuma. 60 quilos eu nunca tive, certeza. Geralmente a maioria das bases é... 10 quilos por segundo, né? A grande maioria das bases eu vou colocar pra puxar lixo radioativo. E eles entregam aqui agora o lixo radioativo e dão um direcionamento pra eles, ó. Tá lá, porque caiu tudo no chão aqui de novo. Vou tirar esse bloco só pra ver o que acontece. Esse petróleo tem que escorrer pro lado de cá. Ele entra na filtragem, tá? Quando ele escorre... Ó, vai sair petróleo aqui em cima. Ó, então já tem urânio sendo filtrado. Tem lixo radioativo sendo filtrado. Petróleo. Petróleo bruto. Quer dizer, o petróleo bruto já vai direto lá pra cima, né? Pro termorreator lá. Aí, ó. É isso que eu queria. Trabalho da bexiga filtrar, né? É... Eu vou fazer dois bloquinhos aqui. Só pra segurar essa água poluída aqui, ó. Pra parar de vir pra cá e virar terra por enquanto. Acho que aqui dentro tá tudo pronto, né? É só talvez eu fazer o cabo da automação aqui pra não deixar baixar o nível. E aí eu posso já isolar essa área aqui de novo. Deixa eu tirar essa garrafinha de oxigênio daqui. Traz ela pra cá. Essa bomba aqui não existe mais. E aqui a gente arranca fora. Aí, ó. Certinho. Agora vai filtrar. Aqui, ó. Essas duas bombas são bombas de filtragem. Como aqui já começou a rolar petróleo puro, quer saber? Já vou aproveitar. Puxo aqui uns blocos de malha. E volta a produzir... Ah, eu não posso produzir plástico aqui dentro. Não vai virar nafta. Tem que puxar lá pra fora. Esquece. Por enquanto não vai virar, mas tá muito próximo a temperatura. 160 graus o plástico vira nafta. Pode esquecer. E a temperatura aqui dentro vai ser bem mais alta do que a temperatura que o plástico suporta. Aí, deu certo. Na das pontas, deu certo. Só que eu preciso puxar lá pra fora o petróleo. Acho que eu vou puxar por aqui, ó. Eu preciso voltar a fazer plástico. Tá faltando plástico em algumas coisas. Subir aqui, ó. Ou o pior que vai passar bem em cima do... É aqui, ó. Eu faço aqui. 9 kg de dióxido de carbono. Perfeito. Umas... Duas aqui. Funcionando sem parar. Duas ou três. Três tá bom. Só pra eu ter um plástico de volta. Que eu tô sem nada. E aí, dá pra jogar esse dióxido de carbono por aqui mesmo. Olha o quanto eu tenho de dióxido de carbono já aqui dentro. 199 kg por bloco. Vou jogar tudo numa só, né? A quantidade que sai dá pra... Não, eu tô. Eu tenho plástico pra fazer esse aqui? Espero que sim. E aí, com isso, eu já vou gastando o petróleo da filtragem. Olha como consolida o líquido. Olha isso. Sozinho, ó. Isso aqui tudo agora eu posso secar com a mão. E aqui eu continuo empurrando pra trás ali o... O urânio, né? Esse urânio que entrou aqui de... De gaiato. O famoso abelhudo. Caramba, eles não alcançam aqui. A ideia é que esse sistema aqui volte a funcionar, né? Vou até botar de volta a bomba aqui que eu tinha tirado. A ideia é que ele volte a funcionar sozinho. Tô confiante. Vou até liberar aqui mais quatro toneladas de gás. Meu, como é que pode um negócio desse aqui? Ficou mais de... Sei lá, cinco anos no jogo. Consegui armazenar 150 quilos de gás. Como é que pode um negócio desse, mano? O que os desenvolvedores têm na cabeça? Ele continua soltando o líquido mesmo depois de... Quebrado? Que sim, né? Não faria sentido. Mas nunca se sabe. Ah, legal. Os duplicados não conseguem chegar aqui. Por causa desse bloco de neutrônio aqui que eu não consigo remover. É, tá. Tudo bem. É possível remover? É possível, né? Envolve aí... Alguns glitches aí pra acontecer. Na verdade, não é nem um glitch, tá? A remoção de neutrônio não é um glitch. Tem que ter paciência. Tem as formas de remover com glitch. Aí é diferente. Mas é possível remover os blocos de neutrônio sem glitch. Com o rádio raios, né? Será que já tá chegando lá o petróleo pra fazer o plástico? Já. Mas vai entupir já já porque não tem plástico pra fazer... É. Ele continua pegando o elemento mais próximo. Tem que aparecer plástico aqui, ó. Só que como eu tenho várias coisas de plástico pra serem construídas, como por exemplo esse tubo aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui. Tem que sair lá pelo menos a saidinha de gás, senão vai travar tudo aqui. Tudo depende de 50 quilos de plástico. Aí, deu. Bora vai. Pior que eu tenho que puxar esse urânio pra cá mesmo. Não tem jeito. Eu vou ter que tirar essa bomba aqui e pôr uma escada aqui, ó. Não vai ter jeito. É... Será que era ideal eu automatizar essas bombas? Acho que não precisa. Eu podia, talvez, já começar a bombear o excedente de petróleo, né? Tem um excedentezinho de petróleo aí que tá incomodando um pouco. Ó, esse mercúrio aqui eu consigo secar com a mão. Esse também. Esse não. E nem esse lixo radioativo aqui. Aí, agora eu consigo descer aqui e fazer o serviço. Vamos dar mais uma olhadinha nos drecos e nos pacus pra gente poder finalizar esse episódio. É isso, galera. Tem certos momentos na base que as coisas não acontecem, né? Eu preciso ainda trazer depois. Depois que remover toda essa água aqui de cima aqui, eu preciso começar a trazer a plantação de pimenta coquinho pra cá. Eu até poderia fazer mais viveiros. Poderia, mas como eu quero colocar mais criaturas na base, outras criações, né? De outras criaturas. Aí, é besteira ficar ocupando muito espaço com uma criatura só. Aí, quatro viveiros de drecos já faz um baita do estrago já. Ó, inclusive tem mais dois drecos. Mano, peraí. Não é possível. Esses drecos não estão sendo descarregados aqui, pô. Move pra cá. E move pra cá. Quantos tem aqui? Oito. Aqui fechou. Aqui tem sete. Vai ficar com um a mais. Eles vão ter que laçar. Se der certo, vai laçar. E vamos dar uma olhada nos pacos. Bom, o reservatório aqui tá baixando. Tava perigosamente alto. E agora parece que resolveu. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Oito. Cinco. Ou é cinco? E aqui duas. Ok. E aí, só ficou fazendo tirar a retirada do exce... Tirar a retirada é ótimo, né? Fazer a retirada do excedente de dreco que vai ter aqui. Mas até lá dá pra deixar os viveiros encherem. Vamos dar uma olhada no pacu. Ó, tá vendo? O que eu falei pra vocês aí, ó. Voltou a pingolar ovos aqui. Ainda tá lotado aqui. Por quê? Porque teve esse meio tempo entre morrer pacus. E pacus botarem ovo pra ficar lotado de novo aqui. E repor o estoque de ovos, ó. É assim que funciona. Certinho. Vamos ver quantas calorias tem de... Gileadipa com um milhão e trezentas mil. Fichitaco um milhão e cem mil. Chapa mista cento... Eles devem estar comendo a chapa mista, tá? Que é a melhor comida, acho que eu tô fazendo no momento. Que é churrasco e peixe cozido. Dez milhões de batata. Batata infinita por causa do viveiro aqui de... Isso aqui não, pô. É que caiu neve aqui em cima e não derreteu, né? É, menos vinte e quatro é embaçado. Mas é perigoso isso aqui porque, ó. Tá vendo? Elas estão confinadas aqui. E aí ficou indisponível pra colocar o ovo aqui da incubadora. E aí pode me zoar. Isso tá acontecendo porque tá passando aqui em cima. O meteoro veio na diagonal aqui, ó. E pegou aqui. Aí, pronto. Agora sim. Nós vamos pegar a foquinha e vamos levar pro... Pro viveiro onde tá faltando. Nós tem sete. Sete. Cinco. E dois. Minha temperatura tá muito alta aqui. Esse vapor tá 432 graus. Tá muito alta. E o vulcão dormente. Ah, agora deu certo. Agora eu tô conseguindo empurrar o urânio pra lá. Agora funcionou. Pronto. Desse lado aqui já não tem mais quase nada. Eu já poderia até deletar esses outros... Líquidos aqui. Mas vou deixar bombear. Aqui quebrou tudo. E depois eu vou consertar e remover isso aqui. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. É um reservatório desse aqui por ciclo. Que leva embora o cano. É um e alguma coisa, né? 1,2 reservatório. Alguma coisa assim. Que é 6 toneladas, né? Que a bomba puxa. Por ciclo. Finalizando o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Muito bem. Amor. A CIDADE NO BRASIL